Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens especiais. Cenas do Brasil é um programa da NBR e TV do Governo Federal. O nosso programa é ao vivo, você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866 e 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br ou usando o hashtag Jogo da Velha Brasil Sem Miséria e é isso aí, participe. Na próxima quinta, 2 de junho, o Governo Federal vai lançar o Plano Brasil Sem Miséria. Além de garantir renda à população mais vulnerável, o plano pretende gerar ocupação e ampliar o acesso aos serviços públicos básicos, como saúde, educação e energia elétrica, por exemplo. Nos últimos 8 anos, mais de 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza e ingressaram na classe média. Mas estima-se que 16 milhões ainda vivam em condições de extrema pobreza, sobrevivendo com R$ 70 ou menos por mês. Que papel tem os governos e as organizações da sociedade para que as políticas públicas cheguem a essa população? Quais as principais ações do plano e quais os desafios para a erradicação da miséria no país? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de trechos do documentário Garapa, de José Padilha. O filme foi gentilmente cedido pelas Azen Produções. São nossas convidadas no programa de hoje, Ana Fonseca, secretária extraordinária do Plano Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Elisabetta Recine, da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, e conselheira do Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Vamos então ao filme. Boa noite. Boa noite. Vamos lá buscar o sangue, está tudo seco. Eu tenho que pegar essas coisas da criança. Quando ele se acordar, eu coloco os anelos. Nenhum. Não tem? Só isso aí. Ah, o paizinho quer ir mais tudo. Leve ele mais tudo. O paizinho não está lá, não. O que é? Eu morro. Vai, Samuel, sai as cangas logo. Quer rato de logo? Não, você está querendo lá. Vamos tomar agora. Vamos lá, vamos lá. 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 , vamos lá. 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 dentro. Vamos lá. 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 roads. Vamos lá. Vamos lá. a sua obrigação de uma maneira específica, para tratar dessas situações de uma maneira muito específica e assim você ter sustentabilidade. Acho que a erradicação da miséria precisa ter sustentabilidade, ela não se resolve transferindo renda, ela não se resolve deixando um serviço público disponível, ela precisa ter um conjunto de ações. Isso é um desafio enorme, no sentido de que você tem que articular primeiro os setores de governo, depois esferas de governo, nível nacional, estadual e municipal e o nível mais local, o que está realmente mais perto das pessoas, você tem que articular grupos sociais, então é uma força tarefa, é um bom trabalho, é um ótimo desafio. Tem hoje um desafio como esse, tem problemas que são os bons problemas, esse é um excelente desafio posto para todos nós. E as reuniões com os conselhos, não é de faz de conta, nós não fomos lá com um plano fechado para dizer que somos democráticos e tal, efetivamente estamos ouvindo os conselhos, uma verdadeira passagem por todos os conselhos com discussões duras, pesadas, mas no espírito de colaboração e de construção. E o envolvimento dos prefeitos, que é fundamental, está sendo feito também um trabalho junto aos prefeitos? Já começamos esse trabalho com algumas prefeituras, esse trabalho com a prefeitura está pouco avançado, mas são 5.565 municipalidades no Brasil, então falamos com parte desses municípios, aí perto de uma centena deles com que estamos diretamente envolvidos para efeitos do plano. E com os governos estaduais ainda temos agendas importantes com os governos do Estado e amanhã, por exemplo, ainda tem uma agenda pesada com forte de debate com as igrejas todas, uma coisa extraordinária, porque é como um fórum ecumênico, eu diria, porque tem ali os católicos, os evangélicos, as religiões de matriz africana, vamos discutir, porque esse é um tema que interessa a todos nós. Bom, daqui a pouco a gente explica um pouco mais do plano, porque nós estamos recebendo já algumas participações de telespectadores. Emmanuel Amador Neto, ele tweetou algumas mensagens, falou, é chegada a hora de medidas ainda mais impactantes na educação em todos os níveis, o Brasil sem miséria, portanto o governo não pode errar, tudo começa com a renda básica, queria ressaltar a grande relevância da educação nesse processo. E ele comenta também que o Bolsa Família é o maior programa de combate à pobreza, deve ser aprofundado para garantir a sustentação a outras políticas públicas. Eliane Campos, de Brasília, ela diz o seguinte, podemos observar no filme que a mulher reclama de não ter dinheiro para comprar comida para as crianças, mas enquanto isso fuma um cigarro que por mais barato que seja, custa dinheiro. Em muitas outras situações, pais deixam de comprar comida para seus filhos para sustentar vício em bebidas ou drogas. Acredito que a falta de educação é maior do que a falta do dinheiro. O que vocês acham? Então, começando pelo primeiro, da renda básica, o tema da renda básica é a ampliação do Manuel, do... Emanuel Amador. É, o Emanuel Amador, um defensor da renda básica de cidadania. Emanuel, a secretaria onde tem o Bolsa Família chama-se Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. Hoje, nós atendemos 13 milhões de famílias. Se tu multiplicares isso, é um contingente impressionante de brasileiros dentro do programa. E ainda é nossa intenção ampliar mais a 800 mil famílias que suponham, que estimamos que estão fora do programa. Isso entrará fortemente no programa. Serão recursos adicionais do plano para começar esse processo de ampliação do Bolsa Família, porque ele é um pedaço importante do programa. A senhora que foi atrás da alimentação, o que me chamou a atenção não foi tanto o cigarro que ela fumava, eu não sabia o que ela tinha na boca, eu pensei que ela estava segurando o sabão. O que me chamou a atenção foi ela ir atrás do Estado, andar aquelas léguas inteiras ali, perto de Cascavel, segundo ela, para alguém que conhece o Ceará, sabe que aquilo ali é uma distância grande, de Choró a Cascavel, para buscar lá e um funcionário público não ter ido levar a cesta ou o leite, porque era véspera de carnaval. Isso é muito grave. Elisabetta, quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma análise um pouco superficial do que é estar numa situação como aquela. Ela não está pobre por causa daquele cigarro. Ela está pobre muito antes daquele cigarro, muito, muito antes. E aquela situação, ela é tão difícil, mas ela é tão difícil que ninguém fica confortável nela. Ninguém, é impossível. É lógico que existem situações extremas, onde, por problemas de adição química, as pessoas abrem mão de coisas que são fundamentais, ou de cuidar dos seus filhos, ou cuidar da sua própria, né, da sua vida e tal. Então, à mercê de um vício, né? Mas aquilo não era uma situação de vício. Aquilo é uma situação muito dura, muito dura, muito dura. Se lá tinha um cigarro, aquilo é um detalhe naquele cenário, né? Agora, que a educação é importante, lógico. A educação é emancipadora. A educação faz com que você supere o seu destino. A educação é um direito, né? A educação para todos e de qualidade, para que cada um possa falar, eu tenho essa habilidade, quero colocar ela a serviço da minha vida, a serviço da minha comunidade. Isso, sem discussão, né? Mas aqui ele não é o problema. Bom, temos aqui mais perguntas de telespectadores. Nilson Lisboa, de Lusiânia, Goiás, pergunta. Eu gostaria de saber das especialistas se as mesmas acham que ainda hoje existe essa pobreza em algum canto do país, já que o filme foi gravado em 2002 e o governo vem trabalhando desde então para a erradicação da pobreza. Existe. Infelizmente, ainda existe. E, às vezes, muito perto da gente. Existem situações em que o Estado ainda não assumiu as suas responsabilidades, as suas obrigações de realmente fazer com que os direitos, a cidadania e o serviço cheguem a todas as famílias, a todas as pessoas. Por exemplo, a Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos e uma outra ONG brasileira, quer dizer, internacional, mas que tem a sede no Brasil também, que se chama FIAN, estavam acompanhando uma ação civil pública em Maceió, na Orla Lagunar, e foi feita agora uma missão para visitar as famílias. A prefeitura tem uma ordem do judiciário para investir em escola, creches, serviços de saúde. Isso não é feito. Você entra naquela comunidade e você não acredita que você está numa capital, no Brasil, em 2011, que as mães não têm como cuidar dos seus filhos. Problemas seríssimas de prostituição infantil, de uso de drogas, de tráfico de drogas. E as mães, às vezes, têm que ter atitudes para conseguir segurar seus filhos para eles não irem para essa situação de risco que você não acredita. Então, realmente, a gente ainda tem. Reduziu, reduziu, mas ainda existe. Eu concordo com a Berta. Reduzimos muito, pensamos que tiramos 22 milhões de brasileiros da pobreza extrema, que mais de 30 milhões ingressaram naquilo que chamamos hoje de classe média. Que gente que nunca pensou que seus filhos pudessem ir à universidade. O ProUni, esse exemplar programa conduzido pelo MEC, tem colocado muitos filhos das famílias mais pobres nas universidades públicas e privadas. O Brasil mudou, mas ainda existem situações graves de pobreza, ainda existem as chamadas doenças da pobreza, todas as verminoses, o tracoma, a tuberculose. Isso ainda são desafios e desafios importantes para nós. O Brasil de 2002, quando foi filmado isso, e o Brasil de 2011, tem uma distância muito grande, porque foram muito reduzidas as desigualdades de renda na população brasileira, e foram bastante reduzidas as desigualdades regionais. Mas ainda temos muito o que fazer. Temos tanto o que fazer que ainda temos 16 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Arquibaldo dos Santos, de Silveiras, São Paulo, ele disse o seguinte, eu gostaria de saber o que posso fazer para participar desse programa aqui na minha cidade. Sou pequeno produtor de leite e quero ajudar sem ônus meus irmãos do município. Me identifiquei com o plano e tenho 70 anos. Ele dá um telefone aqui dele, que ele pede para não divulgar no ar, para que as coordenadoras puderem pedir para os assessores ligarem. Posso, o senhor Arquibaldo, o senhor é produtor, pequeno produtor de leite, espero que o senhor venda para esse programa extraordinário chamado PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que também, ou para o programa da Alimentação Escolar, do PNAE, que tem um espaço grande para a agricultura familiar. E é importante a participação do senhor, quem sabe, procurando a prefeitura do seu município, procurando um centro de referência da assistência social, um CRAS. Seja muito bem-vindo, senhor Arquibaldo, a esse esforço do Brasil Sem Miséria. Bom, o padre Evandro Alves, de Aracoiaba, Ceará, ele diz o seguinte, um ponto fundamental ausente no filme Garapa é a ausência de educação com a incentivização. No plano Brasil Sem Miséria, este elemento da educação é pensado como? A educação está presente no Brasil Sem Miséria. Eu preciso dizer que o plano Brasil Sem Miséria reúne as ações do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério das Cidades. É um esforço realmente extraordinário do governo brasileiro. Nós temos ações na educação, fortes ações, no ensino fundamental, no ensino médio, de ampliação de escolaridade, de criação de oportunidades para os jovens. Bom, antes de eu fazer, de a gente passar para os outros pontos, é que chegou mais uma pergunta do padre Evandro Alves, perguntando como as igrejas podem contribuir concretamente com o plano, como eliminar ou diminuir a corrupção, os desvios de recursos quando estes chegam aos municípios. O padre da minha terra, não sou de Aracoiaba, mas sou de perto, sou do Ceará, amanhã nós vamos conversar com todas as igrejas nos diálogos sociais, para saber como as igrejas, sejam as católicas, sejam as evangélicas, se manifestarão a respeito do plano e imaginarão que pode ser o seu engajamento. Nós queremos o engajamento da igreja, nós queremos controle social, nós queremos que os programas cheguem àqueles que deles necessitam, e para isso é fundamental a participação e o engajamento nos conselhos. É isso que eu queria comentar. Elisabetta, sobre essa questão dos recursos, controle dos recursos. É isso que eu queria comentar, quer dizer, toda cidade tem, até porque isso é uma exigência do processo de implementação de muitas políticas, tem conselhos municipais de saúde, dependendo do tamanho da cidade, tem até conselhos regionais que agrupam regiões de uma mesma cidade, tem conselho de assistência social, tem conselho, às vezes, de segurança alimentar e nutricional, tem conselhos de alimentação escolar. Então, existe um conjunto de espaços sociais, onde diferentes setores de uma sociedade podem se candidatar, serem representantes, serem conselheiros, e uma das funções que os conselhos têm é de acompanhar o uso do recurso público. E onde não tem, Elisabetta? O que você recomendaria? É verdade, toda cidade tem que ter, porque uma das condições para o repasse do recurso federal é a existência de conselho, por exemplo, da alimentação escolar. Existe um conselho onde tem representantes de pais, representantes dos trabalhadores da educação, logicamente, representantes do poder público executivo, representantes de estudantes, etc. E aí, eles controlam. A função do conselho é controlar o uso do recurso público, a qualidade da alimentação escolar, e isso se reproduz, por exemplo, na saúde. As prioridades da saúde de um determinado município são definidas, são discutidas no conselho. E quanto mais a gente participar, melhor esses conselhos vão ser, mais legítimos e melhor vai se aplicar o recurso público. Então, é fundamental que a gente esteja atento a isso, a esses espaços e ocupe. Secretária, o que está previsto de ações de inclusão produtiva? Como é que se pensa isso? Nós temos dois blocos de inclusão produtiva, no campo rural e urbana. Vou me deter aqui pelas perguntas bem mais rurais, de Acopiara, de Silveira, no tema rural. No rural, nós estamos, aos agricultores que produzem, nós vamos, produzem que não é só para alto consumo, nós entregaremos sementes de excelente qualidade, que são sementes da Embrapa, que é uma empresa reconhecida no mundo por sua especialidade em sementes tropicais, que presta enorme colaboração a todos os países da região e da África, sementes de qualidade, assistência técnica e recursos e água para produzir o que tem. Pode ser um alimento, pode ser que não seja o alimento. E, além disso, pensado em parceria com a Conab, postos como se fossem entrepostos para receber essa produção e colocar no mercado. Esse é um foco importante da inclusão produtiva na área rural. As ações de capacitação que iniciaram no Bolsa Família, por exemplo, se esbarrava muito na baixa escolaridade, né? Isso também está pensado. Isso. Nós estamos em parceria com o MEC, em algum programa chamado MEC, basicamente, o Pronatec, onde teremos capacitação, qualificação, com uma carga horária previamente definida, olhando para o que tem de possibilidade de ocupação e renda no mercado, ou se é numa área de turismo, por exemplo, se o tema é serviços. Temos que olhar o que quer o mercado, o que pode ter de oportunidade versus o que nós temos como capacidade e desenvolver as capacidades das pessoas. Para isso, o cadastro único dos programas sociais do governo federal é de fundamental importância, porque ali nós podemos saber quem são aqueles que estão na idade de trabalhar, porque nós queremos que as crianças continuem só brincando e estudando, porque isso é o dever de criança, é brincar e estudar. E nós queremos que aquelas pessoas que vivem, têm um trabalho por conta própria ou não trabalham, nós vamos olhando essas oportunidades, olhando as ofertas de mercado, fazer suas capacitações, suas qualificações para inseri-las no mundo. E no mundo do trabalho, não estou dizendo que vão todos ter um emprego formal, com carteira, mas estimular cooperativas, por exemplo, dependendo da área. Isso, estimular cooperativas, economia solidária, nós temos grandes empreendimentos acontecendo aí, nós temos a Copa, temos as Olimpíadas aqui, temos enormes oportunidades de trabalho para essa população, então nós temos forte, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais, com isso. E também, conversando também com os municípios, está previsto uma reunião grande, uma mesa, várias reuniões de mesas de acertos, de consertação, como se chama, com os prefeitos também, para ver como é que organizamos todas essas ações. Bom, vamos a mais duas perguntas de telespectadores. Carla Damasceno, de Pelotas, Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte, o governo inventa tanta bolsa, que daqui a um dia, daqui a uns dias estaremos sufocados dentro de um grande bolsão. Estou pensando em pedir a conta do meu emprego, pois trabalho o mês inteiro e o meu salário vem descontando tanta coisa que acho que ser beneficiado pelas bolsas, famílias, auxílios creches, gás de cozinha, outros benefícios do governo, eu ganharia muito mais e poderia aproveitar mais meus filhos. Não, eu acho que ela não tem que desistir do trabalho dela, não, de maneira nenhuma, inclusive porque quem recebe hoje o Bolsa Família, certamente quer ter um emprego. Então, eu acho que ela tem que realmente investir no trabalho dela. Agora, é importante a gente saber o seguinte, essas ações, por exemplo, de transferência de renda, o Estado não está fazendo mais nada do que a sua obrigação quando ele transfere essa renda para quem não tem. O Brasil é um país que ainda apresenta uma situação de desigualdade econômica e social, que o Estado brasileiro precisa ter uma ação ativa para fazer com que essas diferenças diminuam. A questão da inclusão produtiva, da expansão dos serviços públicos, ela ocorre paralelo a tudo isso. Quando o Estado faz uma ação como essa, transferir renda, ele não está fazendo mais nada do que a sua obrigação. Se a gente olhar, só para completar, em relação à perspectiva dos direitos humanos, uma das dimensões dos direitos humanos que o Estado tem obrigação é a dimensão da proteção, do provimento. Quando, por alguma razão, as pessoas não têm condição de, por si só, garantirem o seu direito, o Estado tem que trazer, não é isso, Ana? Certamente. Eu queria dizer para essa telespectadora, agradecer a pergunta, e dizer que o artigo 3º da Constituição Brasileira diz que é um objetivo da República Federativa do Brasil acabar com a pobreza extrema, a marginalização e as desigualdades regionais. Esse é um dever estabelecido pela Constituição que vai fazer 23 anos. Nós cumprimos parte desse dever. Também queria dizer que as pessoas que recebem o Bolsa Família, elas trabalham. 77% das pessoas e idade de trabalhar, beneficiárias do programa Bolsa Família, elas trabalham. O que elas não têm, o que elas trabalham não é suficiente para elas viverem com o mínimo de dignidade. Então, o assunto da, eu recomendo também que continue trabalhando, que é uma experiência boa de trabalho, contribuindo para a sua aposentadoria, para a sua pensão e fazemos... Olha, José Augusto São Lourenço, Minas Gerais, ele pergunta, como os conselhos comunitários poderão ser independentes nas suas ações, se em geral são paritários, não governamental e governamental, sendo que os governamentais, na maioria das vezes, são nomeados sem eles quererem e não entendem do assunto e votam sempre de acordo com os interesses do governo e do governo? Outra pergunta, como terão uma consciência comunitária se as escolas não incentivam o exercício da cidadania? É, esses são desafios mesmo. Nem todos os conselhos têm uma composição que seja democrática, né? Por exemplo, os conselhos de segurança alimentar e nutricional, eles têm uma composição diferente dessa. Dois terços é sociedade civil e um terço é governo. E no caso do nacional e grande parte do, na verdade, a maioria quase que absoluta dos estaduais, também tem a presidência da sociedade civil. Isso é produto de mobilização e participação, né? Isso não vai ser dado de maneira nenhuma. Eu acho que isso foi... Quanto mais a sociedade está organizada, mais ela pode demandar e conquistar uma composição mais justa para o processo democrático. Bom, nós temos outras perguntas de telespectadores, mas eu vou fazer só mais uma porque o nosso tempo já está se esgotando. Glaucia Cristiane, ela é de Caruaru, Pernambuco. Ela diz o seguinte, olá, boa noite, parabéns pelo programa. No meu município transferem os prédios e dizem que estão inaugurando obras novas. É o caso de um crais e de uma creche. Não há vagas para as mães poderem trabalhar. Os usuários ficam com o Bolsa Família bloqueado porque os assistentes sociais não têm os carros à sua disposição. Obrigada, Glaucia. Muito bem, Glaucia. Eu não sei nesse momento o que acontece aí em Caruaru. Uma linda feira, isso eu sei. O que... O CRAS é uma experiência nova no Brasil. Os CRAS e os CRES porque o SUAS é de 2004, 2005. É diferente da área da saúde, que o SUS tem uma longa trajetória. A Secretaria Nacional de Assistência Social tem trabalhado muito, está qualificando os seus funcionários. É um regime de cofinanciamento entre o governo federal e as outras esferas de governo. Levarei a tua preocupação à secretária para que vejamos com especial atenção à situação de Caruaru. Porque nos interessa atender bem a população, que o Estado faça bem o seu serviço. Bom, nosso tempo, infelizmente, nós temos que programar um outro Cenas do Brasil sobre o plano Brasil Sem Miséria. Com certeza, um outro ou vários outros. Dois minutos para cada uma, para encerrarem como quiserem, considerações livres. Elisabetta, por favor. Bom, acho que realmente, a partir do momento em que o programa, o plano for oficialmente lançado, acho que a gente tem, enquanto sociedade, um desafio importante, que é de procurar os espaços de participação, fazer com que essa participação seja, de fato, não simplesmente uma expectativa, ficar observando o que está acontecendo, perceber que o plano só vai ser real e vai ser amplo quando ele tiver embutido alguns aspectos que as pessoas enviaram perguntas, que é a questão de desenvolver a cidadania, de investir na educação, mas não só na educação formal, mas na educação para estar em sociedade, a educação para demandar seus direitos. E acho que a gente tem que ficar atento e ocupar os espaços de participação. Acho que é essa a coisa mais importante nesse momento. Eu queria voltar aqui em outro momento para ver outras cenas do Brasil. Um Brasil que não seja assim, preto e branco, cinzento e triste, com essas crianças indo atrás do Estado, essa família e o Estado lhes virando as costas. Esse é o Brasil que eu vejo pela frente no plano Brasil sem miséria. Quero dizer a todos que estão aqui nos escutando que é esse o Brasil que nós iremos construir. Esse Brasil ali, ele pertencerá à nossa história. A gente não vai se esquecer daquilo ali, mas aquilo ali, não podemos apagar o que vivemos, mas queremos que aquilo fique no passado, que aquilo faça parte de uma trajetória ascendente do Brasil em assegurar direitos aos cidadãos brasileiros. É assim que eu queria me despedir de todos e esperar haver novas e melhores cenas no Brasil. Sucesso. Obrigada. No programa. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos encerrando mais um Cenas do Brasil, que hoje falou sobre o plano Brasil sem miséria. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Ana Fonseca, secretária extraordinária do Plano Brasil sem miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Elisabetta Recine, da Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos, e conselheira do Conceia, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto